Música Dispute quando eu digo eu já cansei Chegou a hora de descer de cima desse muro E acredite quando eu digo que eu sei Que o meu presente pra você é mudar nosso futuro É tudo muito novo e eu mal cheguei No mundo amargurado que cresceu dessecado E saiba que eu botei em cheque o teu rei A hora é agora, o progresso é o que eu procuro Sou eu, sou eu, sou eu Que vai mudar o mundo Sou eu, sou eu, sou eu Que vai mudar o fim do suelo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Que vai mudar o fim do suelo Fumate, pau, combate ou se mude As armas que mantinha já não são mais são seguras Livros ou romances não te iludem O herói saiu da trama e vai guiar sua loucura A paz que eu conquistei e me casei Rosas e armas eu transformo Distribuo o fim do mundo E saiba que eu botei em cheque o teu rei A hora é agora, vem mudar nosso futuro Sou eu, sou eu, sou eu Que vai mudar o mundo Sou eu, sou eu, sou eu 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 Sou eu, sou eu Que vai mudar o fim do suelo Meu Deus Eu, sou eu, sou eu Sei, 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 sei Que vai salvar o mundo Sei, sei, sei Que vai mudar o fim do suelo Que vai mudar o fim do suelo Sei, 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 sei Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu O herói do teu futuro O herói do seu rei Outro Outro